Após a morte de Josafá, Jeorão herdou o trono de seu pai como primogênito de seus filhos. Em sua busca pelo poder absoluto, ele decidiu matar seus irmãos e alguns príncipes de Israel, tornando-se um seguidor de tudo o que Deus rejeita e se tornando tão ruim quanto os reis de Israel, sendo que ele até se casou com uma das filhas de Acabe. Embora Jeorão tenha desafiado a paciência de Deus, ele manteve a aliança feita com Davi de sustentar sua família por gerações. Há um grande contraste entre a atitude desse rei arrogante, doente pelo poder, que mais uma vez rompeu seu pacto com Deus e seu povo, e a atitude de um Deus amoroso que, por amor, manteve seu pacto, apesar de um erro tão grande de Jeorão. Por esse tempo, Edom levantou seu próprio rei como forma de rebelião contra Judá. Mas Jeorão uniu forças e destruiu os Edomitas. E depois disso, incentivou a idolatria, construindo locais de adoração de ídolos. E como se isso não bastasse, promoveu todo tipo de imoralidade entre seu povo. Deus não permitiu que tal ato de rebelião humana passasse por alto. E por isso, enviou o profeta Elias para admonestá-lo e mostrar-lhe cada um de seus pecados, declarando que o rei receberia um castigo como consequência de suas ações, que cairia dolorosamente tanto sobre sua saúde física como também sobre todo o povo. Jeorão não foi pranteado e nem recebeu honras. Jeorão foi envenenado com a mesma semente que envenenou o coração de Lúcifer. Essa semente que vai aos poucos danificando por dentro e acaba tomando conta de todo o ser. O orgulho produzido no coração desse rei não apenas trouxe infortúnio para ele, como também teve consequências devastadoras para um grande número de pessoas. Amigos queridos, como estamos usando as bênçãos que Deus coloca em nossa vida? Temos em nossas mãos a opção de escolher uma vida de serviço junto com um Deus de amor ou de viver de maneira que nos parece melhor, prejudicando quantas pessoas quisermos, independentemente das consequências que sem dúvida haverão. E aí? Qual será a nossa escolha? A nossa vontade ou a vontade do Pai Celestial? Pense nisso com carinho. escolha ficar ao lado de Deus sempre. Amém.